O Flávio está pedindo a palavra porque ele separou material aqui para o final do nosso programa. Hoje eu não vou falar sobre a mídia, eu não vou fazer meu papel de urubudsman da mídia, eu vou fazer o papel de urubudsman de um certo senhor chamado Joe Biden. Pouco antes desse programa entrar... Mas aí é com carcaça mesmo, né? Não, olha, urubu... Aí esse urubudsman é com carcaça. Aí é curvo. Aí isso é macabro mesmo. Não, lembrar da frase do grande poeta, né? Um urubu pousou na minha sorte. O que o Biden falou, por favor... Chegar muito perto leva, hein? Deve estar meio ruim aqui, tá? Mas vamos lá. O que o Biden falou a respeito do presidente da Ucrânia? Vamos lá. E agora eu quero mandar o presidente da Ucrânia, que tem o tanto de coragem como ele tem a determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin. Presidente Putin? Você tem que ser o presidente Putin? Presidente Zelensky? Eu estou tão focado em vencer o Putin, nós temos que se preocupar sobre isso. De qualquer forma, senhor presidente... Eu sou melhor. Você é um helo mais melhor. Ai, a tela azul. É, bom, mas peraí. Calma, não foi a única coisa que o Biden fez agora há pouco, tá? Vamos ver o que ele falou sobre a futura vice-presidente, que é a atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Por favor. Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente, mas eu acho que ela não foi qualificada para ser presidente. Eu não sei, desculpa, meu inglês está meio ruim. Ele falou o quê? Ele simplesmente chamou a sua vice-presidente de Trump. De vice-presidente Trump? Ela se chama Kamala Harris, é muito parecido com o nome Trump, né? Não, mas detalhe... Meu nome é De Jair, é fácil de confundir com o João do Caminhão, né? Ele confundiu Kamala Harris com o Trump. Esse cara, ele tem os botões nucleares. 11 mil e hoje. Não tem 11 mil e hoje. Esse cara, todas as ogivas nucleares na guerra em Taiwan, na guerra na Rússia, na guerra no Oriente Médio, ele conseguiu confundir o presidente da Ucrânia com o Putin e conseguiu confundir a Kamala Harris, a sua própria vice-presidente, tá? A sua própria vice atual. Que vem todo dia, né? Que trabalha bem todo dia. Que ele trabalha com ela de Trump, entendeu? Então, assim, esta pessoa é a pessoa que, assim, a esquerda mundial está colocando todas as suas apostas, né? E suas fichas para, vamos dizer, conseguir conter a grande guerra nuclear. Só que eu tenho aqui, já que a Fabi também resolveu voltar para o Brasil, eu quero mostrar como os nossos impostos estão sendo bem pagos, tá? Só para concluir, com otimismo este programa, pode colocar aí os nossos gnomos. Você não ficou sabendo dos nossos gnomos? Temos gnomos? Temos gnomos. Olha isso. O que é isso? Isso aí o STF não prende. Tá? Você não percebeu o que é isso aí? Isso aí, meu amigo. Quantos anos de prisão? Não, mas calma. Como assim prisão para isso aí? Não, eu sabia que existiam os anões do orçamento, né? Tinha alguns gnomos do Planalto, agora é novidade, tá? Mas é o Geraldo Alckmin aí? Então, gente, isso não é um meme do Geraldo Alckmin, tá? Isso aí é o gás... Poderia muito bem ser, tá? Não considerando o Geraldo Alckmin. Eu acho que pode acabar vir a ser, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês com... Pelo amor de Deus, é um horror. Mas tira isso da tela, pelo amor de Deus. A Câmara dos Deputados... Tira as crianças da sala. A Câmara dos Deputados adere à trend do Gnomo. Assista. Em vídeo publicado no perfil do TikTok, uma pessoa com cune na cabeça e um lençol verde mostra alguns aspectos, alguns espaços do prédio. Ainda bem que nós estamos pagando bem nessa reforma tributária, tá? Que você vai pagar mais pela picanha, vai pagar mais pelo Uber, vai pagar mais pela iFood, vai pagar mais por tudo. Mas pelo menos você está financiando isso.